Música Você é uma pessoa amorosa? Quem olha pra você é uma pessoa cheia de amor. Onde você chega, chegou o amor. A grandeza de Deus e o amor de Deus e a bondade de Deus se revelam aonde você chega. E aí, quem é você? Um opositor ou alguém que expande o amor? Seus traumas roubaram o seu amor? Sua capacidade de amar é frágil? É sobre isso que a gente vai começar hoje. Eu queria que você prestasse muita atenção. Hoje, enquanto você ouve nessa meditação, por favor. Se inscreva no meu canal, toque no sininho para receber as notificações. Porque diariamente eu posto aqui um vídeo para abençoar a sua vida. E hoje eu quero falar sobre João capítulo 15, versículo 9. Diz assim, Como o Pai me amou, eu também os amei. Permanecei no meu amor. Permanecei no meu amor. Sabe, uma das coisas mais importantes da nossa vida é a gente perceber que a gente é cheio de amor. Uma das coisas mais importantes da nossa vida é no meio de tanta loucura que esse mundo oferece, tanta inimizade, que a gente continua sendo um baluarte do amor. Ser amoroso não é uma opção, é uma ordem. Permanecei no meu amor. Mas sabe por que muitas pessoas não são amorosas? Porque elas olham para as suas vidas, olham para as suas dores, olham para as suas atitudes do passado, olham para as raivas que já tiveram, para os ódios que já tiveram, para as maldades que já fizeram. E então elas se autodefinem como pessoas que não conseguem amar tanto assim. Como pessoas que são justas, talvez até digam. Quem me trata bem, eu trato bem. Quem me trata mal, eu trato mal. Mas eu não faço mal para ninguém que me trata bem. E então essas pessoas começam a ter definições diferenciadas para quem elas são. Você só tem uma opção quando você tem o Espírito Santo na sua vida. E a opção é ser cheio de amor. E como que a gente consegue ser cheio de amor? Não tem outro jeito. É só quando a gente compreende o que a Bíblia diz. O apóstolo Paulo diz que todo o amor foi derramado sobre nós. Que o amor de Deus que você precisa para ser diferenciado em amor, que ele já está em você. Você não precisa de mais nada para amar. Você não precisa de mais nada para perdoar. Você não precisa de mais nada para virar uma página das dores que te causaram e das situações que você pensa que não tem como se resolver. Todo o amor de Deus necessário já está dentro de você quando você entregou a sua vida a Jesus. Se você ainda não entregou a vida a Jesus, você não tem o Espírito Santo dentro de você. Mas se você entregou a vida a Jesus, você tem o Espírito Santo. E o Espírito Santo, ele não vem sem o amor. Ele vem e ele traz o amor. E esse amor, ele é maior do que a tua dor. Esse amor é maior do que a tua frustração. Esse amor é maior do que a tua perda. Esse amor é maior do que as provocações que te fizeram. Esse amor é maior do que as maldades pelas quais você passou. Esse amor é insuperável. Você tem que acordar de manhã e declarar quem você é em Cristo. E não o que a tua família fez de você. E não o que teus amigos disseram de você. E não o que você quer pensar sobre você mesmo. Porque você se conhece. E sabe quais são os pecados e erros que você já cometeu. O amor é a característica que você precisa acreditar que tem em Cristo. Por isso que o apóstolo Paulo disse, posso em todas as coisas, naquele que me fortalece. Ou seja, posso ser amoroso, muito amoroso, amoroso demais, cheio de amor, extravagante de amor, lotado de amor. Você pode. Talvez você tenha sido uma pessoa seca até hoje. Porque abusaram de você, mentiram pra você, roubaram você, te destrataram. Deram pro seu parente um tipo de atitude pra você outra. Trataram seus irmãos de uma maneira e você de outra. Talvez na sua infância você teve um abuso sexual ou um abuso moral. E isso mexeu com você e até hoje tá latente. Então você ficou preso naquela dor, preso naquela angústia. Mas a boa notícia é que o Espírito Santo não quer nem saber do que foi. Ele quer saber do que ele faz. Ele não quer saber quem você era e o que fizeram com você. Ele quer saber se você acredita no que ele pode fazer na sua vida. Você tem que acordar de manhã e falar, eu sou cheio de amor. Eu sou uma pessoa que posso perdoar qualquer coisa. E perdoar qualquer coisa não significa conviver com um abusador. Conviver com uma pessoa que não vale a pena porque ela não se conserta. Ela não muda a postura. Mas significa você liberar a pessoa. Você ter paz no coração. Você se encontrar a pessoa não doer mais porque a mágoa foi. Você pegou essa mágoa e colocou diante de Deus. E Deus tratou isso na sua vida. Você tem tudo pra viver. Uma vida abundante. Uma vida maravilhosa. Uma vida incrível. Se você acreditar no potencial do amor que está dentro de você. O amor, ele é como se fosse uma labareda dentro da gente. Só que quem bota madeira para subir um fogo alto, um fogo extravagante, é você. E como que eu coloco lenha nessa fogueira dentro de mim? A chama está lá. A capacidade de me incendiar está lá. Mas como que eu me incendeio? Crendo. Crendo e profetizando sobre você mesmo. Quando uma pessoa no trânsito te dá uma fechada, faça o exercício. Diga. Olha, eu te amo em nome de Jesus. Você vai aprender a dirigir. Quando alguém te xingar no trabalho, diga pra você mesmo. Eu vou conseguir amar essa pessoa. E se ela precisar de mim aqui na empresa, eu vou ajudá-la. E você então começa a contrariar o seu ímpeto de vingança. O seu ímpeto de fazer com que a pessoa sinta uma dor. Você precisa acreditar no potencial do amor que Deus está nutrindo sobre a sua vida. Não viva mais preso na sua dor, no seu fracasso, no seu pecado. Não viva mais frustrado no que fizeram com você. Essa é a hora de você acender a esperança do amor que está dentro de você. Se veja, olha no espelho agora e se veja como alguém totalmente dominado pelo amor. Porque como você se vê, você será. E com esse treino de cada dia, acordando de manhã e falando, hoje eu vou mostrar amor, vou mostrar amor, vou mostrar amor. Você vai mostrar e a sua vida vai mudar. E a glória de Deus vai se revelar. Que Deus te abençoe. Parabéns, pessoa cheia do amor. Esse é você. Amém. Você já adquiriu o Maratona 365? É meu novo livro com meditações diárias para que tenhamos um ano de sucesso. São meditações na palavra de Deus e muito próprias para o dia a dia, muito práticas. Você não vai se arrepender. Vamos juntos? Adquira agora o Maratona 365.